Mãe, minha filha, o almoço tá pronto? Ou ouviu o cheiro lá da sala? Tá cheiroso a comida da senhora? Ou eu vou colocar um prato de comida pra mim de uma vez, que eu tô varado de fome? Tá prontinho, meu filho. Mas ó, tem que esperar as visitas, colocar primeiro. Vai chamar as visitas pra comer, vai? Depois que eu servir, cês vêm e servem pra vocês. O que que eu te ensinei? As visitas primeiro. Eu tenho uma raiva dessa bobeirada da senhora, de que visita tem que servir primeiro? As visitas vêm e pegam os melhores pedaços do frango, só sobe a carcaça pra gente. Facilita pra você ver, facilita. Bocudo, vai chamar as visitas pra comer, não me faz brigar com você na frente das visitas não, viu? Que eu não vou pensar duas vezes antes de dar um pinicão. Sua comida tava uma delícia, Lourinho. Deixa eu lavar o meu prato aqui. Aproveita e lava essas panelas aí também, anda, minha filha. Pode deixar isso aí, daqui a pouco o Edinho lava. O Edinho lava isso tudo, hein? Rapidinho, né, Edinho? O Edinho gosta de lavar vazio. É, eu sou doido com lavar vazio, minha filha. Se alguém me perguntar o que que eu quero ser quando eu crescer, eu vou falar que eu quero ser lavador de vazio. De tanto que eu gosto de lavar vazio. E aí E aí Obrigado.